Cássio tá lá no dedo do mundo, autorizada a segunda cobrança para o América, Marcinho vai pra bola, saltitante o Cássio, Marcinho, concentração, partiu Marcinho, bravo! Êêêêê! Rui, ruim, ruim! Aí, Cássio, monstro! Chora, 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 toma ali! Responsabilidade pra Juliano, autorizado, partiu Juliano, Marcinho! Êêêêê! Juliano! Que coração é esse, mano! Diferente dos outros dois cobradores, três cobradores que... Cautela, ele nem soltou com a bola, só! Olha o gigante, Cássio! Deitou! Eita! Eita! Você é louco, mano! É, fi, chora! Toma! Ó, no pé, o tamanho do pé! O pé é gigante! O pé é gigante! Cássio, espetacular, defende! Aêê! Para, amigo! Chega a semifinal! Ele chega a semifinal! O América precisa que o Yuri Alberto não acerte para a disputa continuar aberta! Verdade! E o Yuri Alberto, ele fez um dos gols do jogo! Para desafogar a mafaz, para sair do jejum! E agora tem a responsabilidade de escrever uma página histórica para colocar o timão na semifinal da Copa do Brasil! Autorizado! E o Yuri Alberto bate! Gol! 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 Da semifinal! Sabe de quem? E o Yuri Alberto classifica o de mão! O time do povo está na semifinal! Eeeeeee! Eeeeeee! Coríiii! A histórica deste clube chamado Sport Club Corinthians Paulista! Modern game! Num jogo espetacular! Vitória por 3 a 2! E nos penaltis! Adson chora! Ai, Adson! Perdeu o penalti dele, é verdade, e o Poder defendeu, Adson! E o Wilhelberto também aos prantos Isto é Corinthians Isto é futebol brasileiro Isto é pressão Isto é desgaste emocional